Uhul! Que que fosse a sua! Este é o Aéber! Toma, amada no Aéber! Vamos lá, torpejo o seu Aéber! Entendinho! Vamos lá? Três это sombra! Mexe, Rosana! Não mexe vocês! A gente do Brasil, me agradecer bastante a toda a atenção de vocês, a visita ao nosso estande, tanto o da Bioage como o da Cosmobilt, e queremos que vocês sempre estejam buscando conhecimento. Estão de parabéns, porque nós profissionais na área da estética temos que cada vez mais estar aprimorando o conhecimento. Parabéns à equipe da IES, à Leila e à equipe pelo excelente evento, e vamos buscar cada vez mais informação, e a Cheiro de Brasil está muito próxima de vocês, buscando cada vez mais produtos de qualidade, para que a gente tenha os nossos procedimentos resultados. Então agora vamos sortear três brindes da Cheiro de Brasil, com produtos Cosmobilt e com produtos Bioage, tá? Vamos ver quem vai ser a sorte, tá? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Tá muito fraco! Quem vai ganhar? Mestre Rodrigo! Mestre Rodrigo! Priscila Zelice! Priscila Zelice! Gastou a sorte! Mariel Viabes dos Santos! Elas passaram todos os estandes e fizeram um cadastro! Meu Deus! Mestre Rodrigo! Mestre Rodrigo! Olha! Mestre Rodrigo! Mestre Rodrigo! Graziele Garção, tá aqui? Faltou! Não, faltou! Graziele tá aqui, gente? Vocês estão felizes por isso? Sim! Carolina Garcia Gomes Faltou! 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 Faltou contando Jarrimento! Boa noite. Boa noite.